Música Alô Brasil, alô você em outros países, aquele abraço do meu tio Estamos chegando com mais uma live nessa sexta-feira Noite maravilhosa, noite boa, temperatura estável Por aqui na cidade de Campinas E é um prazer imenso poder estar chegando até você Meus amigos internautas, aquele abraço Alô meu produtor Lucas Amorim, o nosso diretor Boa noite Lucas Alô meu tio, boa noite meu tio, boa noite Brasil Que bom estar aqui de novo É muito bom, é gostoso quando chega esses momentos Pra gente estar interagindo com os artistas E hoje aqui, uma dupla jovens São jovens que vão estar junto com a gente Trazendo o melhor da música Da música sertaneja raiz Eles é eclético, os cantores A dupla eclética, viu Lucas? Demais, eles estão em todo canto Tocando essa viola maravilhosamente Com muito talento, é um dom muito especial que eles têm É verdade E eu sou fã de carteirinha carimbada aos dois lados São dois irmãos Uma irmã, o irmão aí cantando Cantam demais E a gente É um prazer sempre Poder estar junto deles Trazendo esse maior sucesso pelo Brasil Não só no Brasil, mas por todo mundo agora Aí pela internet, redes sociais E eles estão bombando Estão bombando Está bombando, como sempre Tocando em vários lugares E agora, com a pandemia A gente vai ver o que mudou também na carreira deles Mas, com certeza, não estão enferrujados não Eles tocam online Sempre estão fazendo lives e coisa e tal Isso é muito bom É, em vários programas Programas de canal aberto Os grandes programadores de TV É muito gratificante Quando a gente vê começar de crianças E ter um futuro brilhante No sucesso Na música sertaneja Independente do gênero Independente do gênero musical Que chega Que alcance os objetivos Eu fico muito feliz Porque quando é sertanejo Que é a minha praia Eu fico mais feliz ainda Viu, Lucas? Com certeza Porque na cultura pop Tem muita gente Você sabe que tem muita gente Quase falta espaço Para tanto artista Mas na categoria Música Moda de viola Música Caipira Música interiorana É uma raridade Eu considero como uma raridade Essa noite aqui Quem vai participar com a gente É verdade Boa colocação que você colocou aí Os jovens E aí, tudo certinho Por aí? Tudo certinho Tá frio? Tá calor? Rapaz, até que o clima tá bom aqui, viu? É Tá tudo fechado aqui, né? Tô vendo você tomar um chimarrão aí Ou é leite quente Chimarrão É assim A gente que canta A gente não cabe mão da água, Miltinho Sempre Sempre tem água no pedaço É Que na verdade Você também é músico Cantor Apresentador É produtor É É mil e um É mais do que o Bombril Tá acima de mil e um Ô louco, bicho Humorista Humorista também, né? É isso, hein? A gente vai viajar pra onde hoje? Hoje nós vamos viajar Para a cidade de Paulínia No encontro da dupla João Augusto e Samanta Vamos viajar, Brasil Amigos, vamos viajar Do sucesso musical É um prazer imenso Tá com essa dupla Jovens, né? E cantando o maior sucesso De música de raiz Sucesso universitário Boa noite, João Augusto Boa noite, Samanta Boa noite Boa noite Tudo bem aí? Graças a Deus Tudo bem por aqui Tô muito feliz Tô muito feliz Por essa noite E vocês Terem aceito O nosso convite, né? Falei com o empresário Com o João Batista É isso, papai? João Batista Com o empresário, né? Isso Isso mesmo Vai meu abraço Então, vai meu abraço Pra ele Muito obrigado De ter aceito O nosso convite Tá participando aqui Com o Viltinho Jorge E também com o Lucas Amorim, né? Pelo podcast A gente que agradece Mais uma vez Tá participando junto com você Né, Miltinho? Quantos programas Quantos eventos juntos, né? Mais um Pra história Muito obrigado aí Pelo carinho, né? E pelo convite também A gente É uma honra Pra gente sempre Tá ajudando vocês E ser participando, né? Das organizações de vocês Muito obrigado Muito obrigado pelo carinho É, eu que agradeço O carinho A humildade de vocês De grandes talentos E na verdade É uma parceria de vocês É maravilhoso A gente fazer um marketing A gente acaba Divulgando o trabalho Porque quando você está Em shows Em shows Naquela correria De show Shows Acaba esquecendo Esse lado Não é que acaba esquecendo É que o trabalho Acaba cobrando Do artista E você vê Que todos os artistas Fazem hoje Aí as lives, né? Esse trabalho Paralelo pelas redes sociais E se divulgam Pessoas que não conheciam O artista Acaba conhecendo mais Isso é muito interessante Eu acho que isso é Muito gratificante No momento É, bastante gente Aí fazendo live, né? A gente também Parece que foi ontem Que fizemos a nossa primeira live Todo desajeitado, né? Que eu estava acostumado Com vergonha Sem olhar pra câmera Mas hoje em dia Praticamente Toda semana Tem um programa Uma live Graças a Deus A gente já está acostumado A fazer o que? Nova realidade Tem os nossos canais No YouTube também Tem as páginas As coisas A gente está trabalhando Bastante nessa parte Que legal Isso é muito bom Eu fico feliz Em saber Que vocês estão Trabalhando Pelas redes sociais Não estão parados Não estão se apresentando Em palcos Porque o momento Não é brincadeira A gente sabe Que isso não é brincadeira Tendo que respeitar Não se aglomerar Por mais que tenha O uso de álcool em gel Máscaras Mas mesmo assim Não se deve estar aglomerando Isso logo está passando A vacina chegou E vai ser vacinada Tenho certeza Logo, logo Toda a população brasileira E nós podemos retomar E nós podemos retomar Os palcos É isso aí Se Deus quiser Agora o pessoal Já está começando A vacinar Bastante gente E tomara que Até o fim desse ano Tudo volte ao normal Se Deus quiser Se Deus quiser E Deus quer Vocês residem Em uma linda cidade Que eu tenho um carinho Muito especial Pela cidade de Paulínia Vai um abraço Para todos aí Da cidade de Paulínia Estiverem nos acompanhando A todos os amigos É, nós moramos aqui em Paulínia O pessoal é bem gente boa Aqui mesmo, viu? Quem nasce aí São gente boa, né? O João nasceu aqui Eu nasci aqui E a Samanta? Eu nasci em Bertioga Ah, também Nossa, na beira da praia Você está ali na praia Ali, então Mas não aproveitei nada Não aproveitou? Não Vim para cá com oito meses Ah, tá Então você é É como se fosse nascida Sempre aí em Paulínia É, a gente está aqui Desde sempre Ah, tá Então Tá bom Está tudo certo também Então é gente boa também De Bertioga O pessoal também Um abraço Para Bertioga São gente boa Falou Falou dos brasileiros Todas as cidades brasileiras São gente nossa Gente amiga E gente boa É Eu tenho uma pergunta aqui Deixa eu ver aqui Nós sempre começamos Fazendo as perguntas Para os nossos convidados A pergunta aqui é para a Samanta Com quantos anos Deixa eu ver aqui Você começou a cantar Nesse meio sertanejo musical Samanta É Você fala profissionalmente, né? Sim Desde quando você descobriu Que você gostava de cantar Talento, sim É Eu canto desde pequena Assim Na roda de família Churrasco Em casa Na igreja Também cantava na igreja E profissionalmente Mês que vem Eu faço cinco anos de carreira Eu não sei o dia certinho Mas eu comecei antes do João Então eu já Já vou fazer aí Cinco anos profissional E desde sempre No No normal Ah, que legal Parabéns para você Agora a pergunta Vai para o João Augusto Você com quantos anos João Você começou, João? Então Cantar, sim Brincar No meio de rodinha De família Eu comecei com sete Oito anos Que Meu bisavô Sempre pegava no pé Para a gente cantar E desde pequenininho Ouvindo música sertaneja E com uns sete Oito anos Eu comecei A dar uma brincadinha aqui Outra ali E assim foi Então Eu tenho uma pergunta aqui Eu ia fazer essa pergunta Vocês foram influenciados Por familiares Papai, mamãe Quer dizer que tem influência Vem de avós Bisavós Alguma coisa assim Na música Então A gente desde cedo Tem o apoio E quando Meu pai e minha mãe Eles desde pequenininho Viram a gente cantando Começando Dando uma brincadinha E viram que a gente Tinha talento Tinha potencial Para isso E eles sempre Pegavam no nosso pé Mas o nosso bisavô Ele percebia Que a gente cantava Ela cantava muito bem Eu também cantava Aí ele sempre Pegava no pé Falava para a gente Fazer dupla Falava que a gente Tinha que fazer dupla Porque ele queria ver A gente cantando No Kleber Era o sonho dele Era o sonho dele E no começo Ele pegava no pé E a gente não queria Porque a gente brigava Muito na época E os dois eram muito novos E tal Mas com o tempo Deu certo Graças a Deus A gente tem diferença De seis anos de idade De diferença Entre a gente Então Eu já era grande E eu sempre era pequena E isso aí A gente sabe Os irmãos mais velhos Nunca quer ficar perto Dos mais novos Então a gente Não queria muito Fazer dupla No começo Só depois de grande Que a gente foi querer Mas a influência Vem lá Desde os mais velhos Até os mais novos Ah É muito bacana Isso Quando tem influência De longe Familiar Acaba sendo assim Um incentivo E isso é muito bom O que você estava falando As diferenças de idade Que você tem Seis anos de diferença Do João Mas o importante É que deu certo É um duo Os melhores duo aí Representando A nossa música sertaneja Brasileira Os jovens Aí que representa Hoje graças a Deus Nossa Nossa tendo Vários jovens Na música sertaneja Lá de uma alavancada Assim De uma forma bacana Dos anos pra cá Mike Lian Também Um exemplo De Mike Lian Que eu também tenho Um sim Cara muito especial Sou muito fã Por esses meninos E E você vê Que o sonho Do é bisavô Que você falou Aí no caso Pra ir no Kleber de Oliveira Foi realizado A gente vai estar até falando Divulgando esse trabalho Que vocês tiveram No palco De um dos Na minha opinião Um dos maiores apresentadores Do Brasil hoje No meio sertanejo Que é o Kleber de Oliveira Da TV Aparecida Então Eu vou chamar O nosso diretor aqui Pra ver com ele certinho Com o meu amigo Lucas Amorim Que eu não sei O que ele Combinou com vocês A sequência Se nós vamos Com um clipe Ou vocês vão fazer Música Né Ao vivo aqui Alô Lucas Amorim Alô pessoal Alô Brasil Poxa A gente separou Umas músicas Muito legais Aqui da dupla Viu Metinho Muito bem Vamos ouvir Alguma coisa aqui Eu estou em dúvida Vamos começar Qual que é a música De trabalho Garçom e Darilo Não é música De trabalho Já foi lançada Você lançou lá No programa Lucas Eu gostaria Deixar Desculpa aí Cortando Eu gostaria Deixar essa Para outro momento Porque lá na frente Eu tenho umas perguntas Ela ficava mais Assim Entendeu Colocada Dentro Do nosso formato Certo Então vamos ouvir Bom Vamos aqui Apresentar Então Esse vídeo Que chegou até mim Através do Miltinho Que é eles cantando Nos bastidores De algum evento Qualquer Eles vão falar Daqui a pouco Com a dupla César e Paulinho Não sai daí Jago de Cava Tem fogão Tem mamão Árvores lindas Enfeitando o sertão Tem passarinhos Cantando Tem rios Para pescar Lula aleira Para a gente Cozinhar Cheiro de flores Se exalando No ar Alucarzinho Que eu amo Legal esse vídeo Gostei Bacana E se eu não estou Enganado João Augusto Samanta Vocês podem estar Concluindo para nós Somos padrinhos De vocês Isso Da dupla Eles são No começo Eles eram uma força Muito grande Para a gente Eles contrataram O show nosso Inclusive Muito bacana Eles né A gente já foi Em vários eventos Dele em um pesqueiro E Todas as vezes Que eles fizeram Um evento lá Eles chamaram a gente Para cantar Uma música Com eles no palco E isso ajudou Muito a gente E essa música É muito específica Porque foi assim A gente ouvia Música no rádio Não lembro qual rádio Mas É um rádio antigo E a gente ouvia Essa música Inclusive Que a gente cantou Com eles É o lugarzinho Que eu amo Era o lançamento Nem tinha a letra No Google Ainda Para a gente procurar A gente copiou A letra Ao ouvir no rádio E aprendemos a cantar Porque a gente achou A música muito bonita Aí a gente chegou No show deles Lá no Kimoto E aí Como a gente Foi fazer a abertura Do show Cantar lá A gente teve acesso Ao camarim Para conseguir Falar com eles Tudo mais Aí Chegando lá A gente falou Para eles Viu A gente canta Essa música sua Aí a gente cantou A música Eles falaram Não Essa música é lançamento Como é que vocês Sabem cantar Essa música E a gente Não Porque a gente Ouviu no rádio A gente gosta Muito da música E foi aí Que a gente Começou amizade Com eles Que a gente Conseguiu cantar No palco Com eles Mais de uma vez E tudo mais Legal né Lucas Legal isso né A história De um grande Artista Da cidade De Peracicaba Filho de Filho de quem Do craveiro Do cravinho Como que é Eu tenho uma coisa Me confunda Isso aí Que craveiro E cravinho São da família De César e Paulinho Agora a gente Também não vai saber Direito não Mas o Bate Sabem que eles São Um deles São um pai Cadê o Zequiel O Zequiel Comenta aí O Zequiel É uma enciclopédia Né Muitinho É Parece que o craveiro Se não estou enganado É o craveiro Que é o pai Do César e Paulinho Alguma coisa assim Eu estou me perdendo Aqui Não vou afirmar não Porque senão A gente fala besteira Aqui né Mas é O meu pai falou É do craveiro Craveiro? Aí Segundo ele Ah então Está tudo certo João falou Se o João falou Está certo João Batista Certinho Beleza Então Você vê Que vocês já começaram bem Tendo os Padrinhos de vocês Quem É César e Paulinho Eu tenho aqui um reflexo De uma lâmpada Aqui Deixa eu tirar aqui Para ver aqui Tem que acertar Que aos poucos A gente está acertando Que aos pouquinhos Mas lá está me acompanhando Está igual a lua cheia Hein Essa lua cheia De ontem Para cá Cara Está me complicando Traz a cadeira Mas para o lado Vitinho Não Não Mas é É a A luz A luz Que está me atrapalhando Traz a cadeira Para o meio Que ela some Essa lua cheia Essa lua Acho que agora Deu certo Veio o diretor Ao vivo É assim Olha lá Vem mais um pouquinho Vem mais um pouquinho Puxa a cadeira Ajuda ele Odila Espera aí Tá bagunçando tudo Aqui já Tá bom Vem aí Meu diretor Agora está melhor O que você achou João Agora ficou bem melhor Agora ficou bagual É Mas eu fiquei na frente Do visor Mas dá para ver É O importante É o apresentador Dá para ver de boa Daqui Obrigado Obrigado Pela compreensão De todos vocês A gente agradece Aqui ao vivo Ao vivo É assim mesmo Hoje eu estou Meio perdido aqui Lucas Você Falou para eles De fazer uma palinha Fazer alguma coisa Sem instrumentos É isso? Não sei o que você tem Conversado Não A gente não combinou De palinha Mas a gente pode fazer Vamos quebrar um protocolo Eu acho legal Quer mandar os abraços Antes para o pessoal Que está assistindo? Não Fica tranquilo Pode mandar os abraços Correto Vamos lá Alô Maristela Guzmão Boa noite Maristela Roseli Camargo De Votuporanga Minha tia Ô Roseli Bem-vinda Sidmar Viralvas João Augusto Nós temos lá Nós temos lá o palco Valeu 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 É paraianinho É paraianinho isso? Paraianito Paraianito A Gisele também Está aí com a gente Muito obrigado Gisele É dupla Com o Laércio Laércio E Gisele Aí nas redes sociais Antônio Carlos Então O João Augusto Sabanta Dá para vocês fazerem Fazer igual Faustão fala Aqui é No gogó Sabanta Vamos fazer um pedacinho De desatino Pode ser Isso Está saindo um som legalzinho Para vocês? Vamos lá O som da live Ele não vai sair perfeito Por causa da plataforma Mas vamos lá Dá o melhor de vocês Vamos nessa Em um quarto de hotel Loucamente apaixonado Eu estou desesperado Feito uma estrela Sem o céu Sei que já é madrugada O meu sono Que não vem Será que me convém Sair assim Cortando estrada Conversando Com a solidão Pra encontrar Um certo Alguém Será que me convém Ou tudo acaba Dando em nada Se ontem Eu por lá passei Saudade Me apertou Mas não pariu Minhas mãos Grotaram Firmes no volante Nunca Acerei Eu quis fugir Do destino Fugir da realidade E sufocando a saudade Aquela cidade Fui deixando pra trás É que esse meu desatino É uma mulher envolvente Amor diferente Olhar de serpente É o nosso veneno E me satisfaz E me satisfaz E me satisfaz Muito bacana Eu tenho uma pergunta Aqui pra fazer Que quando a dupla Começou O João Augusto Fazia a primeira voz E a Samanta a segunda É isso? E hoje Você né Teve uma mudança de voz Fazendo a segunda E ela a primeira Mas a dupla Vou falar pra você Vice-versa Ela na primeira ou segunda Ficou bom demais com você Obrigado É então Por isso que a gente Tava falando Que a pandemia Foi boa pra gente Foi uma parte Porque Quando a pandemia começou Eu fazia a primeira E a Samanta fazia a segunda E a gente tava Com um repertório imenso Nesse Nesse meio assim né Acostumado comigo Na primeira E ela na segunda E aí Quando foi chegando O começo No meio da pandemia A minha voz mudou E a gente teve que Refazer todo o repertório De novo E se tivesse Em época de show Ia demorar muito tempo Pra gente se reestabilizar E voltar a fazer show Teve música Que a gente teve que Tirar do repertório Porque já não dava mais Pra contar A gente sofreu Pra adaptar a música Do CD Porque o CD Foi gravado Quando eu fazia a primeira Foi bastante trabalho Em cima disso Mas agora Tá voltando ao normal Graças a Deus Não Legal Bacana Eu acho Que uma segunda Uma segunda voz Bem colocada Redondinha né Com a primeira Da Samanta Vocês também Já cantavam bem né Você fazendo A primeira E a segunda Então Vocês tem o talento Tem o dom Pra música Então Se pega De repente Uma primeira Que não consegue Fazer a segunda Ficaria complicado né E vocês Eu posso dar Minha opinião aqui Claro Eu comentei Eu comentei Até pra minha esposa Que duplão Que ficou agora hein Obrigado Com a Samanta Na primeira Ficou chique Bom demais Inclusive eu costumo Falar que ela Foi minha professora Porque tudo Que eu sei de segunda Eu aprendi Escutando ela Cantando Ah Você ouviu ela Cantando É verdade É Então Eu também Estou sabendo Que vice-versa Aí na dupla Tocam vários Instrumentos Vocês poderiam Falar os nomes Dos instrumentos Ou começa Com o João Depois a Samanta Vai lá Então Eu assim Eu nunca fiz aula De nada Tudo que eu aprendi Foi no show Olhando o pessoal Tocando A primeira coisa Assim que eu comecei A olhar e tentar tocar Aprendi um pouquinho A bateria Aprendi também O baixo Que eu tocava Quando a gente fazia show Junto com bastante participação Eu tocava pra um Ou pra outro Também aprendi A tocar o contrabaixo E o violão também Que eu sei tocar Desde o começo da carreira Legal Você tá aí com o Robertinho Passou aqui agora Nós no palco Na Praça da Concórdia Umas fotos E também na Vila Pantanaus Nós estamos juntos E mandar um abraço Pro Luiz Felicidade Que vocês tiveram Com a Caravana Sertaneja Do meu tio Jorge Naquela foto Na Praça da Concórdia Com o grande público E também na praça Se vocês estiveram lá Vocês lembram disso Com a parceria Meu tio Jorge Felicidade de eventos Então agora Voltando você Desculpa aí Que eu só tava aproveitando As fotos E fazendo os comentários Aqui Vai e volta Aí você acabou aprendendo A tocar esses instrumentos Parabéns pra você Obrigado É Eu nem sabia Que você Tocava bateria É Eu comecei a aprender Já tô Há muitos anos Sem tocar Mas eu Quando eu tocava Assim Eu sabia tocar Algumas músicas Fui aprender um pouquinho De um Um pouquinho da outra Não Legal E a Samanta A gente conhece A Samanta Com a Viola Mas não só a Viola Tem mais instrumentos Né Samanta Tem Eu tenho um currículo Bom aí De instrumentos É Eu toco Viola Caipira Toco Violão Toco Contrabaixo Também E um pouco De carrão Olha Que legal Vocês estão de parabéns É Influência Familiar Dá tudo isso aí Você vê que fica Fica bom demais Ô Lucas Amorim Ai desculpa Cortar Não 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 Fica à vontade Pode Pode concluir Pode falar Pode falar Para o Luiz Então Você tocou No assunto De influência Familiar A gente A nossa carreira Assim Atualmente Graças a Deus Só acontece Graças ao nosso pai Nossa mãe Também Que eles ajudam muito O meu pai Praticamente Ele não tem Nem rede social Tudo que ele tem É dedicado a gente Ele se esforça Muito Para ajudar a gente A minha mãe também Então Graças a Deus A gente tem Eles dois Para ajudar a gente Para auxiliar Para dar dica Para falar No que a gente Acerta No que a gente Erra E os dois Atualmente Carregam Praticamente A nossa carreira Graças a Deus A gente tem os dois Para ajudar nisso É muito bom Quando eu tenho Um apoio Do pai Da mãe Família Familiar Isso é muito Nem todos Os artistas Eu tenho sim A gente fala Muito com muitos Artistas Nem todos Tem Nem todos Tem um apoio Tem críticas Da família Isso é muito bom Que Deus abençoe Vocês Nesse meio Artístico Abençoando O pai E a mãe Sempre trabalhando Paralelos com vocês Isso não tem dinheiro Eu não tenho dinheiro Que paga para isso Porque a família Em primeiro lugar Família Em primeiro lugar Então você está No caminho certo É Aô Lucas Fica à vontade Vamos lá Deixar um abraço Para a Vera Candelorio Candelorio Vera Candelorio 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 Aí quase acertei Vera Boa noite Elizabeth Lapa Boa noite Amigos Bete Bete E Gessé Um beijo Betinha São nossos amigos Eles também Conhecendo há muito tempo Abraço aí Bete E Gessé João Batista É o papai Né João É ele mesmo Agradecendo aqui A produção Do Conexão Musical Amém Nós que agradecemos João Obrigado por essa Duas comentários Né meu tio Um abraço aí Para o João Batista E para toda a família Mamãe Sempre apoiando A dupla João Augusto E Samanta Por todo o Brasil O Max também Max Bernal O Max é o Marido da Renata Padrinho da Samanta Também Muito bem Muito bom Max Boa noite Renato Duarte Coutinho Boa noite Esse aí é um grande amigo nosso Desde os programas de rádio Sempre nos acompanhando Renato Muito obrigado Renato Duarte Meu grande amigo Para você Para a esposa E a filha Né Deu um branco aqui Julisete Né esposa Maiara A filha é Maiara Não é nada disso Maiara Maíra Maíra Um abraço para Julisete Maíra Aí são a família Né Sempre curtindo Aí os nossos trabalhos E um abraço Para a Bahia Que são os baianos Então um abraço Para toda a Bahia Ah o Bahia Van Dice Também Van Dice Silva Boa noite Van Dice Assim que acabar essa pandemia Já tem um convite lá Para o programa em Jacareí Viu? Cantinho da Viola Que legal O Luiz Carlos O Luiz Carlos Também está presente aqui Luiz Carlos Felicidade Muitinho Ah então O nosso parceiro Luiz Felicidade Felicidade Eventos Que eu Há pouco tempo Que eu No começo aqui Na nossa live Eu falei Que nós estivemos Na Praça da Concórdia Com Luiz Felicidade Eventos Aí Beleza Luiz Aquele abraço Para você Aos meninos Aí Luiz Ao vivo E a cores Como se diz O nosso amigo Faustão É Ô louco Bicho Vai de novo Ô louco Bicho Isso aí é Isso aí é pra você Lucas Isso aí é você É você Eu não Isso aí é pra mim Eu não Nossa Igualzinho É É Lourival Silva Boa noite É isso aí Tá chegando O Gerson Borges O Gerson Apresentou vocês No programa Não foi também Pessoal Sim Apresentou Gerson É amigão nosso Abraça aí Viu Gerson Eu tô vendo a fotinha Ali do lado Eu não consigo enxergar Eu uso óculos Eu não tô conseguindo É muito pequenininho Fica ruim As letras É meu caso Aqui Eu tô de óculos Não tô enxergando Mas não sei Vamos lá Eu vou fazer o seguinte Um abraço aí Pro Gerson Ô Lucas Oi meu querido Pode falar Deixa eu te fazer Uma pergunta Pra você Na sequência Tem algum clipe Deles aí Tem Vamos soltar um clipe Aí Legal Aí tá melhor Pra vocês Ah ficou bom O maior Agora ficou Exagerado Mas tá ótimo Gerson Obrigado aí Obrigado aí Viu Gerson Um abraço Pra você aí Pra todo mundo Donizete Sintra Um abraço Um abraço Donizete A Rita Rezelda Um abraço Rita É um abraço Pra Rita Também Muito obrigado É de Natal Tem uma rádio Tem uma rádio Tem uma rádio em Jacui Que toca nossas músicas É a rádio Jacui Real A TV também É a TV É a TV Jacui Eu acho Jacui que chama Sim TV Jacui Real O nome do programa Você sabia que o primeiro nome Da cidade de Hortolândia Nossa vizinha aqui Chamava Jacuba Era o primeiro nome de Hortolândia Lá no comecinho Que legal Sério Que legal O que que fizeram eles mudarem de nome Será Ah Hortolândia Mas é bonitinho né Ô Lucas Eu quero mandar um abraço Pessoal do Cantinho da Viola Jacareí Jacareí É isso Você falou isso Jacareí É isso O nome da cidade Jacareí Isso Jacareí Jacareí Alguma coisa assim Eu tive por duas ou três vezes aí Também um carinho muito especial Tivemos aí do pessoal Os proprietários Até o senhor é falecido Mas a senhora dele aí Nossa Recebeu gente com o maior carinho aí Do Cantinho da Viola Um abraço pessoal Que tá nos acompanhando aí Muito obrigado Um abraço Muito bem Miltinho Então vamos chamar uma música aqui Que eles cantaram na TV Aparecida Pode ser? Ah foi no programa do Cleber de Oliveira Isso Confirma? Isso Terra da Padroeira Um dos maiores apresentadores do Brasil No meio sertanejo Acabou o clão Aquele abraço Para meu sincero amor A quem eu sinto paixão Eu dedico com carinho Essa modesta canção Eu vou lhe dizer cantando Entre acordes do meu violão Que eu estou muito feliz Por ganhar seu coração Esse meu cantar em morgulho É de amor por você, querida Seu rosto é meu espelho Seu olhar é minha vida Em meu peito dolorido Eu quero lhe apertar Eu quero lhe apertar Para nossos corações Frente a frente palpitar Esse seu rostinho lindo Como louco eu vou beijar Em seus braços meu beijinho Quero dormir e sonhar Esse meu cantar em morgulho É de amor por você, querida Seu rosto é meu espelho Seu olhar é minha vida Aí tá um sucesso musical bonito Romântico Nas vozes aí dos meninos Cantando aí João Augusto e Samanta Aí na TV Aparecida Parabéns Parabéns mesmo a vocês E sempre com a divulgação Do trabalho fantástico Com grandes apresentadores Kleber de Oliveira Ai, mas bom demais da conta Tem sentido Quer dizer, graças a Deus Tá aí com A avô, né Pediu para que vocês pudessem Era o sonho dele De estar vendo vocês no palco Se apresentando E vocês se apresentaram É que em Minas Tem muito isso, né Que é Todo mundo lá Assiste o programa dele Todo domingo Acorda cedo Para assistir E o meu bisavô Sempre fala Que é o melhor programa do mundo É E que o sonho dele Ele quis que a gente Pegou no nosso pedra A gente formar a dupla Só para ver a gente Cantando no Kleber E conseguimos realizar Esse sonho Enquanto ele está Forte lá em vida Lúcido de tudo Que bacana É o bisavô, né Eu falei avô Mas é o bisavô Eu tenho uma coisa Comigo A Inesita Barroso Eu tive o prazer De conhecer ela Pessoalmente Mas era um dos maiores programas Se encontra com Deus Hoje Nos deixou Há alguns anos E hoje nós temos O Kleber de Oliveira Que Não fica longe Do programa dela não Sempre apresentando O que nós necessitam O que nós precisamos Que é apresentar A realidade da música Sertaneja de raiz Isso mesmo O bisavô Não está errado não Fala para ele Que estou mandando Um abraço para ele Realmente Eu gosto até De conhecer seu bisavô Porque é uma pessoa Super inteligente Sim Tem uma visão bem ampla Ele Quem vê ele Do jeito que está Não imagina A idade E o quanto Ele é esforçado Ele desde Que a gente é pequeno Ele que ensinou A Samanta A tocar violão Ele até hoje toca Tem 96 anos Né Samanta 93 anos Nossa João Não aumenta não Ele toca muito bem Canta Ele que ensinou a gente A tocar Na maioria das vezes E Ele foi quem Encheu Pegou no nosso pé Para a gente formar a dupla Ah que legal Eu lembro que Pode falar Pode falar É rapidinho Pode falar você Que depois eu vou concluir O que eu ia falar Tá é O João falou Que foi ele que me ensinou a tocar Né Ele que me ensinou a tocar Os ponteadinhos Né No violão A primeira música Que ele me ensinou Acho que foi o couro de boi E depois a caneta A caneta é inchada Hum Legal Qual o nome do bisavô É Miguel O seu Miguel É nós que ganhamos O maior presente Aí pelos incentivos Não só do senhor Mas todos os familiares Ensinando a Samanta Né Aí no caso A caneta é inchada Isso pra Não só pra mim Quantos bilhões de pessoas Que estão felizes Nesse momento Tendo aí a dupla Jovem Do Brasil João Augusto e Samanta Então o senhor O senhor faz parte Né Pela Iniciativa Sempre incentivando os bisnetos Parabéns Que Deus abençoe o senhor Aquele abraço Os estados que eu tenho andado Tanto no sul No norte São aconchegantes Que eles falaram São aconchegantes E a comida mineira Até hoje Eu não vi uma comida mineira Melhor do que fosse Do estado de Minas Gerais Não Coalhada Biscoito de polvilho Ai meu Deus É bom demais Aquele biscoito frito e assado Pra mim Não tem igual Polvilho É A gente escuta Isso Lembra da minha bisavó Também né Ela costuma fazer isso Sempre chega a gente lá Ela já vai Pra fazer os doce Ela faz tareco Faz esse Essa bolachinha Que você falou Ela faz de tudo De polvilho Né De polvilho De polvilho Coisas boas Nossa O biscoito de polvilho Meu Deus do céu Com aquele café verdadeiro Lá de Minas Gerais É bom demais Minha mãe faz É Tua mãe Com a biscoito de polvilho É assado ou frito Muito bom Eita Mas é bom demais Da conta Eu gosto demais Eu Meus passeios Na minha infância Era no sítio Dos meus avós Parte do meu pai Né Eles tinham Casa de farinha Mineiros Então ali tinha Tinha coalhada Feito tudo ali A coalhada também É bom demais Hoje eu não sei Se vocês São mais jovens Se gostam de coalhada Coalhada também É uma coisa do olho Sim Maravilhoso Eu não sei se eu gosto Não lembro De ter experimentado Você não lembra? Então e o piqui Aqui é o Geralmente o norte Do 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 De Minas Gerais Que tem mais o piqui Aliás O O sul aqui Não Mais o norte Vocês estão falando Do que? Do norte ou do sul? Que vocês Tem uns 40 A gente é do sul De Minas Ah do sul? Ah legal Pós-de-cauda Ah pós-de-cauda Mas o piqui Vocês conhecem? É bem ali Conhecido a região Ou não? Então tá mais lá Pro norte Chegando na divisa Da Bahia É o que eu tô dizendo Pra vocês Eu adoro Estado de Minas Gerais Estado de Minas Gerais É uma riqueza Muito Assim Muito grande Muito grande A cultura Muito boa A cultura E o sertanejo O sertanejo Lá em Minas Gerais Nossa Em primeiro lugar Em primeiro lugar É Você vê que Ali os catireiros Folhões de reis Né Tem essa tradição E é mantida Até hoje O Estado de Minas Gerais É um Estado Muito rico em cultura Tanto em comida Quanto em festa Música Tudo São rico Tem uma coisa muito Ah Desculpa Vou falar Tem uma coisa Tem uma coisa Muito bacana Da nossa família São parentes Bem distantes Eles moram lá Em Poço Fundo Lá tem uma Uma carreata De carro de boi E nosso parente Tem carro de boi É super legal Você já viu Nossa Eu ia comentar isso Eu ia falar E caberam falando Dos carros de boi Que fazem Todos os anos Tem essa tradição Do pessoal Do carro de bois É uma cidade Aqui Próxima Aqui de Minas Aí Como chama a cidade Lá Aquela cidade Que nós somos lá Que é quente Para que não Mora o pessoal De Dona Rita É É Onde mora Esse familiar De Dona Rita Na fã de moto Duas vezes Ribeirão Preto Estou perguntando Para minha assistente Aqui Ribeirão Preto Lá o pessoal Falou para mim Que Lógico que agora Essa pandemia Não tem como fazer isso Que tinha um encontro Uma vez por ano Lá Desse pessoal Com carro de boi Diz que é uma festa Assim muito linda Aqui no Já é Sul de Minas O começo Eu acho que Lá em Ribeirão Preto O que tem lá É Expo Agro Não é? É Segundo o rapaz lá Falou que tem um Não em Ribeirão Preto É próximo de Ribeirão Preto Ali em Minas Gerais Que tem um encontro De carros de boi É próximo lá O que a gente está falando Lá em Poço Fundo Então Mas não chega a ser Na cidade de Ribeirão Preto É Minas É o começo de Minas ali E eu tenho assim Muita vontade De estar participando Numa festa dessa Porque Há muitos anos Eu pude conhecer Lá no norte Quase na divisa da Bahia Minas Gerais e Bahia Eu estava sendo Padrinho de casamento Eu saí Eu saí de dentro Lá no Eu estava lá Num lugarzinho simples No local Para ir ver o carro de boi E chamei meu filho Para ver Um lugar simples Na época Um lugar na época Muito simples Aí eu saí do cartório Pedindo licença Rápido Não, sou louco Para ver um carro de boi Eu acabei Abandonando o pessoal E fui ver o carro de boi Até esqueci Estava sendo padrinho Você viu como é A emoção De ver as coisas É bonito de ver A cultura de Minas A canga Que o pessoal costuma ver Sempre quando você vai Na casa de mineiro Tem uma canga pendurada Aqui tem Se não me engano É quatro cangas Quatro cangas Agora eu lembrei Do Lourenço Lourival O modão aí Da canga de boi Ah tá Agora falando aqui Vocês têm CD Gravado Né? É Vocês Tem quantos CDs? Um só por enquanto Tem um Mas que vale Por mais do que 10 Tá? Por que que eu vou falar aqui? Eu vou falar aqui agora Eu até quero que o meu diretor aí O Lucas Amorim Prepare na sequência Essa música Viu Lucas? Por favor aí É o Garçom e o Andarilho Que tá nesse CD Olha só Já tá aí com mais de 800 mil acessos Aí pelo YouTube E em segundo lugar Tá aí o Deixa eu ver aqui Que é a segunda música Colocada aí Pagode Da Pesada É isso O Pagode Pesada Tá com mais de 340 mil acessos Também pelo YouTube Quer dizer Então vocês têm Essas duas músicas Nesse CD É isso? Sim Sim Então Então vale mais Do que se fosse 10 CDs gravados Pode acreditar nisso É O importante É Né? É a quantidade É o conteúdo Né? E vocês Já com o primeiro CD Chegando Todos esses acessos É maravilhoso A gente saber disso Que é, né? A toda produção de vocês Passou pra gente Todo Esse trabalho Pra que a gente pudesse Interagir com vocês Meu amigo Lucas Amorim Tudo pronto Certinho aí Meu amigo Pra nós Ouvir Esses grandes sucessos Da dupla João Augusto e Samanta Ou Garçom e o Andarilho Tudo certo Miltinho Vamos lá ouvir Música boa O Garçom e o Andarilho É O Garçom e o Andarilho Cidade do Mato Grosso Um dia eu bem me lembro Um domingo a tardinha Finalzinho de setembro Entrou descalço num bar Um caboclo Uma outra pilho Tinha fome Tinha sede Era um pobre Andarilho Música Chegou para o balconista Pediu uma refeição Balconista respondeu Pra você não vendo não Aqui não vendo fiado Já é ordem do patrão E menos para o senhor Que não tem nenhum tostão Música De repente entrou no bar Um bandido Um ladrão Dando a voz de assalto Nessa hora pro garçom Por favor fiquem quietinhos Levantem as suas mãos Se ninguém não respeitar Se ninguém não respeitar Eu disparo três oitão Música Sem saber o que fazer Garçom tremia de medo O bandido furioso Querendo puxar o dedo De repente um maltrapilho De repente um maltrapilho Que ali foi humilhado Se agarrou com um bandido E o tiro foi disparado O bandido O bandido mal feitou Caiu morto ali no chão O caboclo mal trapilho Debrussou sobre o balcão Sentindo a dor Sentindo a dor no peito Sentindo a dor no peito Por ter matado um ladrão Me diga quem é o senhor Foi perguntando o garçom Há muitos anos passados De mim não quis mais cuidar Me colocou num asilo Nunca foi me visitar Essa noite eu tive um sonho Que iriam te matar Eu sou o seu velho pai Vim aqui pra te salvar Eu sou o seu velho pai Vim aqui pra te salvar Vamos quebrando o canavial No sucesso musical Tá aí os maiores sucessos De João Augusto e Samanta Garçom e o Andarilho Parabéns Que letrasse hein E vocês podem falar o nome Do compositor né Que compôs Essa letra Essa música maravilhosa E é sucesso O compositor é o Valdivino Sobral A gente inclusive Há bastante tempo não conhecia ele E há pouco tempo atrás Ele chamou o meu pai Eles trocaram ideia Conversaram E é uma música Muito bem reconhecida Graças a Deus Ele também é uma pessoa Muito gente boa Viu que mandaram música pra gente E é o Valdivino Valdivino é isso o nome dele? Isso Valdivino Ô meu amigo Um abraço pra você Muito obrigado Que letras bacanas né Sucesso Aí para João Augusto e Samanta E você também como compositor Muito obrigado Eu peço licença pra vocês Quero mandar um abraço aqui O pessoal que tá nos acompanhando Lá no estado de Minas Gerais É Zé que eu É isso É Zé que eu É isso né Um abraço pra você meu amigo Na cidade de Presidente Prudente Tá Dirce né Ô Dirce Aquele abraço pra você Muito obrigado Pra toda a família Mauro Neves E o Flávio Weck Que nós tivemos com ele Sexta-feira passada aqui né Na nossa live Um grande cantor Compositor Aí sempre também Com ensaio Fazendo ensaio Todas Aí todos os sábados Tá o ensaio do Flávio Weck Com os convidados O Flávio Weck Deixa aí tá A horária tudo certinho Pra nós aqui Passar aqui Pro pessoal Amanhã tá acompanhando também O seu ensaio aí Tá bem Que a gente agradece O carinho né Também do Do cover do Leonardo É o cover Leonardo que é o Weck Que legal Vocês conhecem ele? Não Mas parece ser um Parece fazer um ótimo trabalho Aí então Aí quem sabe Vocês também podem estar no ensaio dele Alguma coisa assim né Pode estar assim Se falando aí O César Há pouco aí tava o César Isso César também Aquele abraço Obrigado Viu Às 19 horas O ensaio Weck Às 19 horas então Amanhã você não pode perder o ensaio Quem são os convidados Meu amigo Que tá com você aí Sebastiana É isso? Isso Sebastiana Uma amiga nossa também Um abraço pra ela Um abraço Um beijo aí pra vocês Viu Sebastiana Eu vou convidar aqui o meu amigo Aqui o nosso diretor Lucas Amorim Alô Lucas Amorim Aô Miltinho Programaço Miltinho Aô É bom demais Né Você vê Bom demais Bom demais Da conta Eu falei desse jeito Aqui uma vez No programa No palco Do Conexão Do que o Solomiltinho Você tem que manter Esse bordão É bom demais Da conta Isso aqui A gente tem um sangue Isso aqui A gente tem um sangue de menino Isso aqui não é falando caipira Não Isso aqui é uma coisa Que eu falo com carinho Porque Quanto mais caipira Eu falo Mas eu gosto Eu sou desse jeito É Sou desse jeitão aí Quanto mais caipira Ó Tem uma coisa Eu Eu destinei com meu chapéu Aqui na Na live anterior Com Flávio E tá aqui o trem Pra vocês verem Que eu não tô negando Isso aqui fica perto de mim 24 horas Aqui Agora sim Aí ó Tá aqui esse trem Aí é bom demais É bom É aquele pra uma sombrinha Por isso que a gente não coloca Porque aqui né A iluminação nossa aqui É uma sombra Ô Ô Samanta Quando a gente vê o miutinho na rua Ele fala assim ó Aê Mas é assim mesmo Mineiro Eu cumprimento o outro Assim É igual eu As pessoas As pessoas Vêm me cumprimentar na rua Falar Oi Tudo bem Aí ó Bão Bão É bom né Bom já resolve É Mas é bom demais Falar a nossa língua Olha o que Rapazando de novo Sem querer Automaticamente você fala É Você fala Não tem jeito não Não tem jeito não Ô Ô Lucas Nós temos um quadro aqui Pra vocês entenderem João Augusto e Samanta Aqui Vamos rir né É Acabei tendo uma falha A gente acabou Não mandando Pro nosso produtor aí Fico acho que Um na espera do outro Esperando aí E Pode então Ô Lucas Você pode escolher Os anteriores aí Que faz parte Dentro da nossa Programação aqui de hoje Nossa live Tudo certinho por aí Ô meu tio O Vec O Vec Você tem que ficar de chapéu Põe chapéu Tava legal Alô Carinho do meu amigo O Vec Ao pedido aí Do nosso amigo O Vec Um grande apresentador Cantor Locutor né Aí a gente vai Então Colocar o chapéu aqui Vamos ajeitar Aqui Deixa eu ajeitar O cantor Vamos ver Ajeitar isso aqui Aí Pronto E eu quero mandar Um abraço lá O César Arransato Manda um alô Aqui pra nós De Enviema Do Grosso do Sul Estamos junto aqui No Pesqueiro Marlon É isso Pesqueiro Marlon Nas duas pontes Meu querido César Muito boa noite Um abraço Enviema não foi Que nós fizemos Com o menino lá Também Uma live Enviema Estou enganado? Foi mesmo Foi com alguém? Agora não lembro O nome do cantor É tantas coisas Que a gente Acaba se envolvendo Com muitos artistas Não consigo lembrar Um abraço a todos Vamos lá Eu vou chamar O Vamos Rir de hoje Que a gente soltou Lá no dia do Martinez Martinez faz cover Do Chitãozinho Chitãozinho Chororó Não é o mito? Sim Do Chitãozinho Chororó E esse Vamos Rir de hoje É especial Porque um pseudo cantor Vamos chamar de cantor Coitado Um cantor Ele quis cantar A música do Galopeira Mas você sabe Que é difícil Tá sem áudio Lucas Alô? Ficou sem áudio Voltou agora? Tava dando aquela interferência Sabe aquele tum 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 Voltou agora? Voltou Tá fazendo barulho de interferência É interferência É interferência Por que será? Tá com interferência Parece que é mau contato Tenta dar uma mexidinha no cabo Isso Parece mau contato Como é que tá agora? Aí, melhorou Opa Perfeito Não é É Muito bem Então é o seguinte Vocês fazem alguma preparação vocal Ou evitam tomar gelado Antes de cantar Diz pra gente aí Então, normalmente a gente evita Tomar coca Comer coisa pesada Essas coisas Pelo menos eu evito, né? Tomar refrigerante Ah, pelo menos você Eu não Eu como de tudo Faço de tudo O problema depois é ficar de pé Com o som cheio, né? Então, mas o gelado Ele agride um pouco a voz, né? Na hora de você cantar Ele Daqui a pouco você tá com pigarro Leite derivado de leite e tal Então Esse menino aqui Que foi cantar a Galopeira Escuta aí Daqui a pouco a gente conversa mais Pera aí, segura aí Foi um pai Vem a solção Cantar do Paraguai Onde eu vi as paraguaias Sobre dentro Essa bailar Sobre o som De suas guitarras Quatro quartos A cantar Galopeira Galopeira Eu também Entrei dançar E agora? Vamos lá! Galopeira Opa! Segura já, não chega não Calma, 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 calma Que maldade Meu Deus do céu Vai chegar sucesso Esse aí vai chegar aonde? Hein, Lucas? Vai chegar aonde? Você convidou ele Para o palco do programa Conexão musical, né? Não Esse aí esqueceu de passar de marcha Olha, ele não passou marcha, né? Então parece que tem alguém Fazendo assim no pescoço Aí ele vai Coitado Você tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo? Agora tá bom Rapaz, deu dó, hein? E você viu que ali era uma farmácia, né? Já tinha remédio Tinha tudo pronto Socorro pra ele na hora Tô lá mesmo Coitado, cara Nossa A minha assistente passou pra mim Que o cantor da cidade É Iviema ou Iviena? Corrige isso Se eu tiver errado aí o nome da palavra O nome da cidade Iviema Iviema A minha assistente passando pra mim Que foi o Ed Rosa Um abraço pra ele também Lá do Mato Grosso O Ed Rosa Que nós tivemos com ele aqui também Na nossa live É Bão, bacana demais E o pessoal nos acompanhando O estadão do Mato Grosso Que ele abraça a todos O pessoal do Mato Grosso Que ele abraça Outro estado também João Augusto Samanta Que abraça a música sertaneja É Ô Miltinho Everaldo de Inconfidentes também aí Ao vivo com a gente Everaldo também é um amigo nosso Conhecido da dupla Faz parte do grupo Do João Augusto Samanta também Ah Vai nosso abraço aí Everaldo Pra você Muito obrigado Pela sua participação aqui Participando com a gente E o Flávio Tá dando risada Por que tá dando risada Flávio? O cara canta muito meu O Flávio Não indicou ele pra nós Lá no programa não Ele só não fez aquecimento Se não rolava A Donizete Sintra também Aquele abraço aí O Donizete Se ele precisar De empresários Estou à disposição Olha lá Esse aí tá no jeito Então O Zequiel tá com nós aí Viu Lá de Minas Gerais Não Zequiel Né Isso Boa noite João Augusto Samanta Sebastiana Peracini Boa noite Boa noite Sebastiana Tudo bem? Não legal Agora eu vou fazer uma pergunta Pra dupla aqui Quanto tempo vocês estão Na música? Começaram Bem pequenos Né? Você com a idade Que você falou Né João? De uma idade De quanto você falou? Que é Com sete, oito anos Por aí Ou você não falou ainda Eu tô ficando louco Eu tô no carro De ando e ando Eu falei Não falou não Foi no começo do programa Ah tá Você começou então De sete a oito anos Desculpa De sete a oito anos E a Samanta Com quantos anos Samanta? Sabe que eu não sei? É Começar a fazer show Acho que foi Quatorze anos Foi pra Samanta Que eu fiz a pergunta Agora tá lembrando Foi Foi a Samanta Você começou a cantar Assim Eu digo que você descobriu O dom A vontade de cantar De criança A pergunta é essa A Samanta Ah Eu acho que foi Com uns dez Onze anos Por aí Ah Porque foi quando Eu comecei a aprender a tocar Ah legal Acho que foi com dez Onze anos Hum Tá E quantos anos Vocês estão em dupla? Profissionalmente Assim Que a gente cantou No primeiro evento Quase cinco Quase cinco anos Falta bem pouco Ah é mesmo? Quase cinco anos? Bacana Legal Bacana Eu pediria pra vocês Se fosse possível Vocês fazerem mais uma ao vivo É Pode ser Sabe o que a gente pode fazer aqui? Você canta só a primeira parte da música, né? É E a gente depois acaba indo pelos clipes Pra divulgar o trabalho Vocês podem ser? É Porque aqui na plataforma O pessoal que tá em casa pode confirmar Inclusive o seu João que tá nos assistindo A viola não se preencheu A plataforma ela compactou o áudio Só saiu a voz dos dois E a viola ficou faltando Se quiser fazer a capela também Fique à vontade, tá? É por ser ao vivo Eu vou ver se eu coloco o fone aqui Um pouquinho mais pra frente Que daí a gente consegue sair todo mundo É O importante é sair a voz, né? É Exatamente Vamos lá Qual que vai, João? Vamos fazer um Felipe Falcão? Mais um? Não O que a gente cantou era Ronaldo e Viola Ah, tá Modão Felipe Falcão Procure conter seus impulsos Não vê na cara tanto assim Há muita gente por perto E alguém pode notar o seu desejo por mim Procure ser mais esperta Mantendo a distância que separa a gente Ninguém aqui pode saber Que entre eu e você existe amor da gente Deixe que a hora marcada Nos põe na estrada do mesmo desejo Pode pra mim seus beijos Pode pra mim seus beijos Põe na estrada do mesmo desejo Que entre eu e você existe amor tão gostoso por telepatia Hoje não é nosso dia 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 Aê, madame Música romântica de Felipe Falcão Cantando João Augusto e Samanta Muito obrigado Pelo carinho Da participação de vocês A gente que agradece pelo convite Mais uma vez junto E se Deus quiser vai vir muitas e muitas Pela frente aí Agradecer ao Lucas também Pela ótima produção Pela preparação Muito bem Executado Muito bem Tudo muito bem feito Parabéns pra vocês É, o Lucas é um grande produtor Aí os nossos amigos Aproveitando aí o gancho Precisar de clipe É uma divulgação do trabalho No geral Comerciantes É só estar falando com o Lucas Lucas, você tem algum trabalho Um material pra estar Divulgando o seu trabalho Nesse momento aí Jogando um vídeo Sim Tem uma mensagem do Gerson Borges Falando da produtora Mas antes disso O Miltinho fala das produtoras Isso aqui é um arquivo Lá do primeiro programa Miltinho Quando a gente tava ainda Se entrosando Se conhecendo Vamos É bom a gente relembrar Valeu Eita Vocês aí de todo o Brasil Nós temos aqui Os meninos que Tá fazendo parte Trabalhando em parceria com o Miltinho Aqui são os produtores As produções Que trabalham Com muito amor e carinho Trazendo pra vocês Tá bem? Então TV, estação online Com câmeras Áudio pra você Fotos Vídeos pra vocês Toda a divulgação Que você precisar No seu evento Com trabalho profissional E nós temos O ES E som Eventos É isso? ES e eventos Som Com essa estrutura Maravilhosa Muito mais do que isso Pra fazer ar livre Você pode estar Contratando Que o nosso técnico De som Viu? Do ESC Eventos Levando pra você Estrutura Pra A grande Eventos Médios e pequenos Pode estar contratando E nós temos também O D7 D7 produções Também com câmera Essas imagens Tudo que vocês estão vendo aqui É o D7 produções E fazendo um trabalho Voltado Divulgação do seu comércio É isso? É isso produção? Pro comércio Então são aí os parceiros Que nós temos Fazendo parte Dentro da programação Junto com a gente Isso é pra mim Muito gratificante E o Santangelo Produtor musical Você quer gravar O seu primeiro CD? Procure então Santangelo Produtor musical De primeira Não é Iara? Você conhece ele? Grande conheço Grande produtor É um grande produtor Sim Amigos nossos Você vai ter um belo trabalho E eu quero agradecer As meninas Muito obrigado É, vocês viram aí Miltinho Quero agradecer também O espaço Nós trabalhamos juntos Vou deixar um recadinho Do Gerson É 20 segundos Não sai daí A gente volta Com mais bate-papo aí Tá bom pessoal? Até mais Olá Você é empresário Logista De qualquer segmento comercial Eu tenho um recado Pra você Essa é a oportunidade De anunciar o seu produto O seu negócio A sua marca Com baixo investimento E grandes resultados Comerciais com a qualidade Estação Online Além de ter a exposição E inserções em nossos programas Nas plataformas digitais Conectamos você Ao seu público-alvo TV Estação Online A sua empresa Merece mais destaque Falei que era rapidinho Você precisa disso De 20 a 30 segundos Pra atingir o seu público-alvo E os nossos programas Semanalmente Lá no portal Estação Online E no Conexão Musical Você pode anunciar O seu negócio Não é isso Miltinho? Ô meus amigos Não percam tempo não Vai procurando aí Negócio é o que? É divulgar o seu trabalho Você amigos Artistas Cantores Fazer o seu clipe Divulgação Então você já sabe E on TV Estação Online Um dos melhores Trabalhos aí Fantásticos pra você Também meus amigos Aí tá o produtor Lucas Amorim Fazendo esse trabalho Fantástico Que é da E on TV Estação Online Eu quero mandar um abraço Aqui pro meu amigo Julinho Da dupla Sidão Carreiro e Julinho Deixando um abraço Aqui pra João Augusto Samanta Pra mim E também pra você O Lucas E o Devanir Meu amigo Devanir Que nos acompanha Todas as nossas lives Muito obrigado Pelo carinho De todos vocês aí Que estão nos acompanhando Pelas redes sociais Aí ô Julinho E aí Julinho Acabando essa pandemia Vocês vão ser convidados Se Deus quiser logo Isso acaba Pra estar também Lá no palco Do Conexão Musical Com meu tio Jorge Sequeu Dominguez E aí Felipe Eita Deixa eu ver A ex da Fátima Leão Grande cantora E compositora A maior compositora Do Brasil Falcão É Já faleceu É verdade Saudoso Falcão faleceu Deixou Deixou esse legado Naquele Voizeirão Aquele Voizeirão bonito Segundão Eu tive o prazer De ir num show deles Aqui rapaz Aqui Há muitos anos Atrás É Não lembro o nome Da casa Aqui em Sumaré E pude Estar Vendo o trabalho deles Vou falar pra você Foi fantástico Bom demais Alô meus amigos Meus amigos Chegando aí O João Augusto Samanta Vamos falar um pouco Com os meninos aqui Com os meus amiguinhos João Augusto Samanta Viltinho Calbóia Viltinho Calbóia Olha lá Edevan Edevanir Edevanir Eita Esse Edevanir É o seguinte Ele gosta de tomar Que o passarinho não toma Um dia eu fui tomar Junto com ele E eu também quase Não gosto de tomar Mas foi tomar Vou falar pra você Virou um suco de cana Esse é paranaense Esse é paranaense Esse cara é perigoso Esse cara é perigoso Eita Tá bom demais Eu vou fazer uma pergunta Aqui pra João Augusto Samanta Vocês Têm se apresentado Em vários programas De TV Não só na TV Aparecida Mas vocês podem estar falando De outras emissoras Que vocês também Se apresentaram Sim A gente participou Na Band Também junto com O Mazinho Quevedo Num programa que ele tinha Não sei se ainda tem Acho que tem sim Mas foi uma experiência Muito boa também Nossa primeira experiência Com um canal de TV aberta Tivemos também Com o Alexandre Reis Também no Brincadeiras do Sertão Tivemos no Como que é o nome Da Ilza mesmo Samanta? Não Raiz do Sertão Raiz do Sertão O do Xande Brincadeiras do Sertão Tivemos em Bastante problema E agora a gente Não vai lembrar de todos Mas foram muitos Então Você falando do Mazinho O Mazinho Ele é Meu conterrâneo É da minha cidade Adamantina Inclusive O pai dele Trabalhou numa emissora De rádio Rádio Brasil Na época Na época Era M Nem tinha FM Foi aonde eu aprendi A gostar Da música sertaneja Através Dessa emissora Da Rádio Brasil Meus pais O pequeno Ligava Na Rádio Brasil E o Sabiá Achou a parte Sabiá Que hoje Ele é um dos Dos donos Diretor Presidente Da emissora Começou lá Com sonoplasta Antigamente Falava sonoplasta E aí passou A fazer a locução E assim foi Hoje É o diretor Presidente Da Rádio Brasil Então a gente tem Uma história O Mazinho Quevedo É de lá Via Damantina Que na verdade Ele fez faculdade Dontológico Alguma coisa assim Dontologia E acabou Ele falou pra mim Acabou gostando Da viola Se apaixonou Pela viola E foi pro lado Da música Sertandia de Raiz Sim É um grande Violeiro Admirável O trabalho dele É inexplicável Parece que Acontece Eu ligo a maquininha Na mão dele Ele vai tocando De um jeito Absurdo Eu consegui pegar Algumas dicas Com ele O dia que a gente Foi fazer O programa Ele não apareceu Na nossa gravação Mas ele estava Nos bastidores Ah é Sim E aí Eu fiz umas perguntas Pra ele Em questão de viola Consegui pegar Umas dicas Com ele Muito bom Então A gente boa E o filho dele Não sei se vocês sabem Então o filho dele Também que toca muito O filho dele É evangélico É um dos produtores dele No estúdio lá Faz produções O filho do Mazinho Que legal Eu ainda não tinha visto O trabalho dele não Não então Depois eu dava Procurado Pode ver aí Eu não lembro o nome Da cidade Agora fugiu aqui Que eles moram Aqui próximo De Peraçununga Próximo ali Tem um estúdio De gravações O Jarbas Também está com a gente Se não estou enganado Não é isso Lucas Apareceu O Jarbas Ele é o nosso compositor Também Ele é compositor De duas músicas Do nosso CD Inclusive um abraço Aí Javá Fica com Deus Ah tá É compositor Então parabéns A música Geração de Violeiros E longa jornada São composições dele Do nosso CD Sim Ótimo compositor Ele é o tipo de compositor Que você escolhe um tema E manda E passou uns dias Ele manda A música Muito bom Compositor Letras ótimas Isso é muito bom É gostoso Trabalhar assim Com pessoas Que tem aquela responsabilidade Rápido Que agem E fazem um trabalho Fantástico Sempre preenchendo Os seus objetivos E vice-versa Tanto do cantor Quando pede Intérprete E também do compositor Porque às vezes O artista pede lá Uma dupla O compositor Às vezes demora muito Pra estar mandando E o compositor Sabendo o estilo musical Do artista No caso Pedindo a música Tem que ser ágil Tem que ser rápido É o que você disse Que ele é Sempre atendendo com rapidez Então tá aí uma dica aí Tá uma dica Desse grande compositor Jarvas Inclusive recomendo Ótimo Compositor Letras ótimas Histórias Muito bem feitas A gente tem vários Compositores Que fornecem letras Pra gente E a gente grava Várias parcerias A gente tem Inclusive queria mandar Um abraço também Pra família do Perini Pro Perini Nosso compositor também E pra família dele Que são Muito idioma Sim Compositor da música Noite de Paixão Eu fico feliz Em saber Que vocês têm Um leque Bem amplo Com parcerias Desse meu artista Vocês são merecedores Obrigado Deus nos presenteou Vocês Pra nós Aqui tem vocês Tão jovens Defendendo essa cultura Eu não canso De falar isso aí Eu fico muito feliz Quando vejo jovens Mantendo a cultura Da música Sertaniga de raiz E a gente sabe Que vocês também No meu caso A gente pensa igual De igualdade O universitário Não tendo duplo sentido Nada contra As músicas Universitárias Que desde quando Não seja duplo sentido Com duplo sentido Também tem seu público Eu respeito A opinião de cada um Desmerecendo a ninguém Nada disso Mas a gente também gosta Também do universitário Como já tenho apresentado No palco Do Conexão Musical Só que eu falo pra eles Vocês prestem atenção Com o repertório Com as letras Porque a gente Tem um público Assim já mais Família e tal E o pessoal Acaba entendendo Sim É Atualmente tem muita dupla Que a gente conhece também Muita gente nova Que tá começando Também A pessoa da nossa idade Mais ou menos por aí Começando já com Trabalho absurdo Magnífico Muita gente Que tá começando agora Também E tá fazendo Um trabalho maravilhoso Não Legal A gente fica feliz Eu quero mandar um abraço Aqui pra presidente Prudente Cida Jala Ela é uma grande Cantora e compositora Vocês também É Pode tá entrando Em contato Com a Cida Jala Viu Ah Cida Tudo bem É A Cida diz que nós Vamos tá fazendo Um trabalho aí Acabando essa pandemia Lá em presidente Prudente Ela vai organizar Um É um encontro De violeiros Nós temos Isso aí É um projeto dela De fazer esse trabalho Do encontro De violeiros Lá em presidente Quem sabe Vocês vão com a gente Né Cida Levar esses meninos Levar João Augusto E Samanta Daqui de Palmeira Um abraço a Cida Então Vocês podem estar Passando o contato Vou passar pra vocês O contato Da Cida Pra vocês Vocês vão se falando Tá bem? Sim Depois você pode falar Pro pai Em paisário É Lá tem uns projetos Bão Muito bom Que bom Quem tá assistindo? Ah Eu quero também Aqui Mandar um abraço Pro meu filho Wesley Wesley Tá nos Acompanhando também A nossa live aqui Muito obrigado Pra Jaqueline E Também né Pros meus netinhos Que Deus abençoe Um beijo do vovô Pra vocês aí Viu? Eita É Um abraço aí Do vovô Pra vocês Vamos com mais um Clipe Lucas Amorim Chegando o sucesso E cantando o sucesso Aqui é 24 horas No ar e não para Cantando João Augusto E Samanta O sucesso não para É É João Augusto E Samanta Cantando no Conexão Musical Nos palcos do Conexão Musical Você vai assistir Agora hein Então sai daí Que bacana No estado de Goiás Meu pagode está mandando No bazar do Valdomiro Em Brasília é o soberano Corrependida a viola Balancei o chão goiano Vou fazer a retirada Despedir os palestrano Até se eu já vou embora Que Goiás está me chamando Programa Conexão Musical Programa Conexão Musical Procure Procure conter seus impulsos Procure conter seus impulsos Não dê na cara Tanto assim Há muita gente por perto E alguém pode notar O seu desejo por mim Procure ser mais discreta Mantendo a distância Que separa a gente Ninguém aqui pode saber Que entre eu e vocês Existe amor ardente Deixe que a hora marcada Nos põe na estrada Do mesmo desejo Bote pra mim Bote pra mim os seus beijos Bote pra mim os seus beijos Disfarce seus olhos Vivendo esse amor Tão gostoso Com telepatia Hoje não é nosso dia 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 Vamos quebrando o canavial No sucesso musical Miltinho Tem pedido do Jarbas Pra cantar Geração Violeiro Não legal A gente vai atender eles sim Eu quero aqui também agradecer A Ana Cecília Mendonça Se não estou enganado aqui Ela falou Miltinho Manda pra mim o link Que eu vou estar divulgando Nas redes O Vec também Pediu pra que a gente pudesse Estar mandando o link Ele estaria divulgando Até pedi pra você Que pudesse fazer esse trabalho Paralelo Pra a gente Estar chegando A essas redes sociais Dos nossos amigos Muito obrigado O meu amigo Vec Mais uma vez A Ana Cecília É de Mendonça Muito obrigado E também mandando aqui Um abraço mais uma vez Um beijo Pros meus netinhos Helena e o Henrique Ô Lucas Vamos atender então O pedido Vamos lá Solta o som João Augusto e Samanta Ao vivo pra vocês Pegou a gente Desprevenida agora Nem que for a capela Vamos nessa Então essa é uma música Que a gente faz Muito tempo Que não canta É uma música Que a gente A gente aprendeu Ela praticamente Gravou ela Quando fez a mudança De voz Então é uma música Que estamos começando A adaptar na nossa voz Agora né Vamos tentar fazer Pelo menos um pedacinho Pra ele Samanta Vamos Chora Viola Que o povo gosta Chora Viola E essa música A gente vai fazer Só esse pedacinho Porque como eu expliquei É uma música Que a gente Tá adaptando ainda A voz É a que mais Tá tendo dificuldade De adaptação de voz Coloca um tom Fica ruim pra um Coloca outro tom Pra outro Mas essa semana A gente vai ver Se consegue postar No nosso canal Né Samanta Renovada Estamos trabalhando nela Em cima dela Em cima de todas As músicas do CD E essa semana Sai no canal Legal Bacana Eu tô sabendo aqui Que o João Augusto Ele conta piadas Nos shows Né É extrovertido É extrovertido É o João E a Samanta É mais séria Mas também tratando Aí o público Os fãs Né Com o maior carinho Com aquela atenção Né É mais assim Mas não Que tá nos fazendo De ninguém É o jeito de ser Né É o jeito de ser Que a gente conhece Vocês Eu conheço Eu sei o carinho Que vocês tem Com os fãs Com o público Né E o João Augusto Esse lado Eu não sabia Que ele é Extrovertido Que conta as piadas Essa eu não sabia Isso faz tempo Eu pensei o contrário Eu pensei que ele Era o mais sério Não Eu também Foi até bom Você ter tocado No assunto Porque eu gosto De comentar sobre isso Porque geralmente Quando eu chego no show A gente chega no show O João Brinca com todo mundo Sorridente Sai andando De lá e pra cá Eu sou muito séria Na minha vida mesmo Eu sou muito séria Então Sempre tô com a minha cara fechada Normal E eu não tô percebendo Que eu tô assim Porque pra mim Eu tô normal Então às vezes As pessoas pensam Meu Deus do céu Eu não vou chegar A parte dessa menina Que essa menina Vai me morder E eu só chego A parte dela Mas não é assim Não 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 tem nada A ver uma coisa Com a outra A gente já recebeu Inclusive reclamação Falando que ela Tinha que sorrir Um pouco mais No show E é pra gente Uma coisa normal Sabe E você tava falando De piada Eu lembro que A última vez Que eu contei Uma piada no show Faz mais de um ano Antes da pandemia Ainda Faz muito mais De tempo É Se fosse pra contar Uma agora Você não tá preparado Ou se você Você fica Estão pedindo A do caminhoneiro Estão pedindo A do caminhoneiro A do caminhoneiro Eu vou tentar Eu não sei Se eu lembro direito Não Nem eu sei Qual que é Então né O cara Saiu pra viajar De caminhão Tava fazendo A entrega dele E a esposa Ficou em casa Sozinha Aí Falaram pra ele Que a mulher dele Tava traindo ele E na hora Ele ficou bravo Ficou nervoso Deixou tudo Pra lá E foi pra casa Pra ver se tinha Alguém mesmo Aí chegou Parou o caminhão Desceu de casa Já pegou Duas facas Deixou bem Amoladinha Deixou tudo No jeito Subiu as escadas Já foi escutando E foi escutando barulho Dentro do quarto Aí ele chegou Já tava nervoso Fincou as duas facas Na porta E falou Quero ver quem Vai sair vivo Daí de dentro Quando vê Um negão De dois metros De altura Abriu a porta E pergunto O que que tá acontecendo Aí ele Não Tá fazendo Um churrasco Ali Eu vim Perguntar Se eles Nicaram Um pedacinho De picante Aí o cara Me intimidou Eita Com duas facas Na mão É meu filho O negócio Tem que mudar Aí o caboclinha Afinou Igual a corde De violino O louco O louco O louco O Lucas Só pra mim Então Até a noção Aqui O nosso tempo Ainda Com quanto tempo Nós temos aí Porque tem mais Clipes Pra ser Tocados Como que estamos aí A gente acabou Não se interagindo Muito durante o dia Eu tô meio perdido Aqui Não tem Tem mais clipe A gente já vai Vai estar finalizando A programação É uma hora e meia Que a gente nem viu passar Tá bom demais Conversar com os meninos Tá com quanto tempo Que nós estamos aí No ar Uma hora e meia De live hoje Ó que legal Aqui Fica aqui a noite toda E não vê o tempo Você vê que os meninos São bons Tanto na cantoria Cantando Como cantor E também nas entrevistas São bons Mas o programa Também não seria bom Se tivesse Dois apresentadores E organização Tão bem feita Assim como o programa Como sempre A gente já tá acostumado Estão deixando a gente Mal acostumado Ah é Não Fica tranquilo Aqui nós Nós estamos em casa Né E o público também E o público também Quem tá assistindo Nossa Só gente boa Legal Então nós vamos Com mais um clipe Né Lucas Da dupla Vamos lá Com mais um Desse sucesso Esse aqui Eles tocando em casa Tá Eles vão falar mais Sobre essa música Mas com certeza É um ar superior A esse que vocês ouviram Por causa da plataforma Tá Eles tocando em casa Depois eles comentam mais Sobre essa música E a gente vai Tocar a saideira Aí pra vocês Para meu sincero amor É quem eu sinto paixão Eu dedico com carinho Essa modesta canção Eu vou lhe dizer cantando Entre acordes no meu violão Eu estou muito feliz Por ganhar seu coração Esse meu cantar em orgulho É de amor por você querida Seu rosto é meu espelho Seu olhar é minha vida Em meu peito dolorido Eu quero lhe apertar Para nossos corações Trente a frente Pra ouvir Esse seu rostinho lindo Como louco eu vou beijar Em seu braço Meu benzinho Quero dormir e sonhar Esse meu cantar em orgulho É de amor por você querida Seu rosto é meu espelho Seu olhar é minha vida Vamos quebrando o canavial No sucesso musical 21 horas e 35 minutos Na cidade de Campinas Parabéns pelo sucesso Que vocês vêm Apresentando, né? João Augusto e Samanta Eu faço uma pergunta aqui Para todos os artistas Eu vou fazer para vocês também aqui Eu sei que são vários, né? A resposta de muitos Não tem um só Vocês têm como referência Na música sertaneja No caso, começando com o João Augusto Quem que você tem? Então, eu costumo escutar bastante Música que tenha a segunda voz Que tenha a segunda voz Mais aparecendo Mais que dê para escutar detalhado Porque eu costumo escutar bastante E ter como referência a segunda voz Mas eu não tenho uma dupla específica Assim, eu costumo escutar bastante Felipe Falcão Ronaldo Viola E Tião Carreiro Músicas que eu adoro Que se eu olhar Tem milhões de músicas Assim no meu celular Gosto bastante de escutar Legal E você, Samanta? Eu admiro muito Chitãozinho Feroró Gosto bastante também Do César Paulinho Gosto bastante também Da Bruna Viola Do Tião Carreiro Do Mike Lian João Carreiro Gosto muito de ouvir Esse pessoal É legal Você falou uns Os nomes de artistas aí Que realmente eu também Sou muito assim Fã E admirador deles Tem bom gosto Parabéns 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 Nós temos mais uma música É isso, produtor? É isso? Pra fechar depois com chave de ouro? É isso aqui? A nossa live? Vamos Vamos encerrar então Com mais uma música Então Antes da música Eu quero te convidar Você não cortando você Pra nós fazer aquele bate-bola Legal, legal Vamos fazer um bate-bola com eles Você tava esquecendo Meu companheiro Nós temos aí um bate-bola É Como estão em dupla Então sei lá Como é que a gente faz? A gente pergunta pra um Pra outro? Isso Isso Muito bem Então depois a gente Vamos fazer o bate-bola Depois a gente fecha Com a música Ok? As perguntas Vai ser De você mesmo Pra dupla Não no meu caso Quando a gente fez uma vez Você mesmo faz Pra vice-versa Muito bem Vamos nessa então Então deixa eu encontrar Aqui a minha colinha A minha colinha especial A colinha de lei Tem que ter Tem que ter Enquanto a gente ouve Mais uma música aí Tocada em casa Nesse tempo de pandemia Eles ensaiaram bastante Registraram seus ensaios E a gente vai acompanhar aqui Tá bom? Voltamos daqui a pouco Com o bate-bola Cada vez que chega A hora de ir embora Você reclama Me chama de amorzinho Me faz carinho E me põe na cama O desejo pede Fiz e muito feliz A gente se ama Por causa dessa mania Você já me pôs em fria Eu vim pra ficar um dia Estou aqui Faz uma semana Já tentei ficar distante Dessa gostosa prisão Mas a malvada saudade Invadiu meu coração Quinze dias sem te ver Eu cheguei à conclusão E sem você sou um homem Derramado na paixão Vamos quebrando o canavial No sucesso musical Voltamos Voltamos como prometido E é o seguinte O bate-bola Consiste no seguinte Eu vou perguntar Como vocês estão em dois Primeiro eu pergunto Pra Samanta E a próxima pergunta Eu pergunto Para o João Não tem segredo Então vamos começar Aqui da esquerda Pra direita João Uma cor Meu querido Amigo Uma cor Vermelho Vermelho Achei que você ia falar azul A cor do conexão Vermelho Samanta Um pássaro Um pássaro Ou uma ave Que você aprecia Que você gosta Um canarinho Canarinho É a segunda que escolhe Canarinho aqui no programa Por quê? Por causa do canto dele Estilo Porque ele canta Bonitinho E não faz Muita sujeira Ah que legal Vamos lá O João Uma paixão João É uma paixão Escutar música Gosto bastante De escutar música É uma resposta Que acho que Eu também daria Essa resposta Bom eu faço Essa pergunta Para os nossos amigos E vocês são De uma geração Diferente Mas você Ouvem Ouvem coisas Do passado Então vocês podem Responder Mesmo de uma época Que vocês não viveram Não participaram Aqui desse universo Uma década Para vocês Pode ser na música? É Da música Sertaneja Sim Uma década Que eu gosto Bastante Foi uma década Que lançaram Muita música Muita dupla boa Foi reconhecida Os anos 80 A década De 80 Para 90 Foi ótima Para o sertanejo João 99% Dos nossos convidados Deram essa mesma pergunta Agora tem uma pergunta Também interessante Para você Eu estava pensando Enquanto a gente Estava aqui Fazendo a programação Tião Caeiro e Pardinho Ou Tonique Tinoco Tião Barreiro e Pardinho E você Samanta Também Olha só Agora tem uma pergunta Também interessante Como ser melhor? Como ser uma pessoa melhor Na vida? Eu respondo essa Seguindo as leis de Deus Nossa Matou a pau Nossa que lindo Eu lembro que Assim Por mais que Eu posto a não ter Uma estética Sertaneja O chapéu O bota Enfim Eu gosto De diversos gêneros musicais Também sou músico Mas eu me lembro Mas eu me lembro que Uma vez na escola Eu tinha que fazer Uma prova de redação Escuta só Tinha que fazer Uma prova de redação E eu usei Umas frases Do Tião Caeiro e Pardinho Daquela que ele diz Minha casa é o mundo Não tem porta E nem janela É uma casa Sem conforto Mesmo assim Eu gosto dela Aí quando a professora Leu aquilo Nossa A frase vencedora Hoje é do Lucas Deixa eu ler aqui É muito bom Gente, não façam isso Isso chama-se plágio Viu? Não, mas na escola Não dá nada não É, na escola Então Mas o legal é que Eles não conheciam A poesia do Tião Caeiro Senão eu tava perdido, né? Vocês já arriscaram Compor alguma música? O João já Eu tenho uma No nosso CD Foi a única que eu compus E tá no nosso CD Parabéns Que legal Obrigado É A pergunta vai pra quem agora? Vocês tem mais Mais memória que eu É pra mim, eu acho O João tá ligado, hein? Oi, João Oi Família Família pra você Enquanto eu coloco Mestre Miltinho Na live com a gente Família pra mim Atualmente Família que eu digo É o pessoal da minha casa Certo? Família pra mim É a base de tudo Eles são Tudo pra mim Não tem Um tempo Que dizer sobre eles Lindo demais E uma das perguntas Mais emocionantes Se não for a maior De todas Isso vai depender Muito da resposta De vocês Responda Nesse bate-bola Pra gente finalizar Deus Deus é Deus é tudo E mais um pouco É Deus Tudo que a gente tem Tudo que a gente vem Conquistando É por ele Que espetáculo Adorei conhecer vocês Valeu Miltinho Obrigado Eu quero agradecer aqui O João Augusto e Samanta Por ter aceito o nosso convite Muito obrigado A todos os internautas Que Deus o abençoe A cada um de vocês Muito sucesso pra vocês Viu João Augusto e Samanta Muito sucesso pra vocês A gente que agradece A gente que agradece É uma honra Mais uma vez Estar participando com vocês Programa como sempre Muito bem organizado Muito bem feito Do melhor jeito possível Dessa vez no formato De entrevista A gente gosta bastante De conversar Sim Até demais Muito obrigado aí Lucas Parabéns pelo trabalho Miltinho também Parabéns Como sempre Arrasando Obrigado Vindo de vocês Eu fico super feliz Eu vou falar uma coisa O meu amigo Lucas Amorim É merecedor também Que é um grande Assim Um grande produtor Esse trabalho paralelo Fazendo essa parceria Com o Lucas Deus colocou No meu caminho Nessa parceria É por isso que sai Esse trabalho bacana Porque senão A gente não estaria Fazendo Hoje Nesse caso Aqui o podcast O podcast é isso? A palavra tá certa? É Lucas Tem hora que eu dou Umas bancadas Pra ler esse trem É o podcast É o podcast É o podcast Aí ele falou assim Miltinho Vamos fazer Porque o programa Fica parado A gente acaba Indo pros palcos E vamos convidar Os artistas A iniciativa Vem dele E tá fazendo Esse trabalho Então Eu tenho que agradecer O Lucas Amorim Com a produção E ontem Vem a Estação Online Mais uma vez Deixando aí Pra que os nossos amigos No meu artístico Você do comércio Não deixe de estar Conferindo E passa o telefone Lucas Por favor Certo Vamos lá Eu vou passar mais uma vez O telefone pra vocês Porque pra mim É muita alegria Não tem como mencionar Este momento Junto com vocês E todo o programa É novas amizades Vão surgindo pessoas Do Brasil todo E você também pode ter Seu espaço aqui No Conexão O meu time Vai chamar o nome Da sua empresa Vai exibir o vídeo Que é pra nós A nossa alegria Ter vocês Junto com a gente Vestindo essa camisa Aqui ó Conexão musical Que um dia foi idealizada E hoje esse projeto É a realidade Eu que agradeço Meu time Ô rapaz Deus é maravilhoso Deus é o que Os meninos falaram Trabalho Em primeiro lugar Deus pelo trabalho Que a gente desenvolve Fazendo junto Nessa parceria Com os artistas Agradecendo Ao nosso pai Ao nosso Deus Por todos os momentos De nossas vidas Que Deus Vai a cada lar A cada comércio Dos nossos amigos Pelas redes sociais Que nos acompanham Fica aí um abraço Do meu tio Jorge A todos os nossos amigos Obrigado Brasil Até a próxima Se Deus quiser Obrigado gente Fica com Deus Valeu Super live E continue nessa força Viu Não é fácil Mas tenha firmeza E continue nessa carreira Maravilhosa Vocês também Muito obrigado Valeu Estamos aqui Na selaria Procavalo Aqui você meus amigos Que gosta de cavalgada Aqui o berrantão bonito Pra você berranteiro Você que gosta E tá atraiado Aí você que tem Sua charrete Seus animais Sabe onde encontrar O melhor preço E qualidade Aqui Tá bem amigo Selaria Procavalo Tudo aqui pra você Na selaria do cavalo Com as lindas selas Pra você Você pode tá vendo aqui Que cela maravilhosa Bonita né Essa aqui também A cela infantil Para as crianças Essa aqui maravilhosa Olha que cela bacana Com alforje Pra você Com acessórios E tudo com ótimo preço Aqui pra você Pode vir conferir Essa cela aqui Também tá bonita E fantástica Acabou claro A você aqui na cavalgada Com a cela dessa aqui Em cima do seu animal Não deixe conferir Nós temos aqui Cabeçada Tudo pra você Com preço bacana Rédeas E freios E acessórios E muito mais Masculino E feminino Pra vocês Cintos Botas Chapéu Tudo pra você Num preço fantástico Vem Corre pra cá Gente Não deixe de vir conferir O meu amigo Robert E a Liliane Atendendo você Com aquele atendimento Fantástico E o telefone O endereço Tá aqui embaixo Pra você Você pode estar vendo O endereço Mas venham pra cá TO E aí O endereço Doce Tenta E aí E aí Cinta E aí E aí E aí E aí E aí